O que é a morte de Moisés? Este último capítulo narra a morte de Moisés. Você sabe qual foi a grande tristeza de Moisés? Ele não entrou na terra prometida. Ele viu a terra, mas não entrou nela. E tudo isso por um pecado pessoal. Sabe, amigo, eu estive pensando o seguinte. Deus perdoa os nossos pecados. Claro que perdoa. Mas temos que arcar com a consequência deles. Moisés foi enterrado em lugar desconhecido para nós. E ainda bem que foi assim. Ainda bem que ninguém sabe onde está o túmulo do grande líder. Pois haveria o risco de idolatrá-lo pelo tanto que ele representou. Na leitura é enfatizado que Moisés tinha 120 anos quando morreu. Mas ainda enxergava bem. Ainda tinha boa saúde. Para demonstrar o impacto da icônica figura de Moisés. A parte final diz o seguinte. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés. Com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas, milagres, como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o rei, os seus oficiais e contra todo o povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres, as coisas espetaculares que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Amigo, meu amigo, quem diria, né? Quem diria? A criança resgatada das águas foi instrumento para Deus fazer coisas grandiosas, espetaculares. Quanto a Josué, sucessor de Moisés, é dito o seguinte. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado por meio de Moisés. Graças a Deus, amigos e amigas, que Ele está formando uma geração de grandes líderes, novos líderes, que deverão conduzir as pessoas para a nova Jerusalém. Terminamos o livro de Deuteronômio. Foi uma benção, não foi? Obrigado por você me acompanhar todos os dias com este livro. Amanhã começaremos a leitura e o estudo do livro de Josué. Bençãos para você no dia de hoje.